Abizão, que negócio que é esse, velho? Vai criar uma marca aqui agora pra você. Ontem você tava de óculos, agora você tá de colar. Que negócio que é esse? É claro, já tô começando a divulgar. Esse colarzinho aqui, o óculos, é por 7 mil reais. É o outfit do Abizão aqui, meu parceiro. Cara, tá muito da hora. Mas, Abizão, você percebeu uma coisa, velho? Que agora tá tendo muito Pokémon Boss aqui por perto. E, velho, já tem mais um aqui. Eu vou batalhar contra ele aqui agora, inclusive. Pera aí, ó. Ô, Nintra, eu duvido você derrotar ele. Eu duvido. Meu parceiro... Ah, parceiro, você tá duvidando de derrotar esse cara aqui? Esse cara aqui, ó, pra mim é fácil. Pra mim é easy, easy derrotar ele aqui. É, pra mim também, agora que eu tenho meus Pokémons level, né? Calma assim, calma assim. Pera aí, tá. Caraca, velho! Nossa, é impossível derrotar ele, cara. Vai, eu vou tentar derrotar ele com o meu Goose Lorde aqui, anãozinho, meu parceirão. Vamos lá aqui. Caraca, velho! Arrui assim? Agora que eu me parei! O quê? O meu Pokémon, ele pode ficar na forma de Gigantamax, velho! Que legal! Gente, a gente vai transformar o Pokémon em Gigantamax daqui a pouco. Vamos ver, pessoal. Sério mesmo. Eu só não vou transformar agora porque é o seguinte. Eu sei que eu vou perder pra esse cara aqui, velho. Não tem nem como eu derrotar esse maluco aqui, mas tudo bem. Deixa eu fugir aqui, ó, porque não dá mais não, velho. Ô, Nito, você quer que eu derrote ele? Você não vai conseguir derrotar ele, Abizão. Pelo amor de Deus, velho. Posso? Tá. Sei lá, pode. Vai lá, tenta aí. Vamos ver se é bom. Não, pera aí, pera aí. Aí, pera aí que ele pulou. Pera. Mano, falando isso, uma coisa aqui, Abizão. Ó, seguinte aqui. No último episódio aqui, né, eu consegui capturar esse Goose Lorde aqui. O mais brabo. O Abizão não conseguiu capturar nenhum pelo que eu... Ai, meu Deus do céu. O que foi? O que... O que... O Abizão? O que... O que é que é isso? Velho, você conseguiu capturar um Pokémon? Um Ultra Beast? Ah, depois que você saiu, eu fiquei capturando aqui os Pokémon. Ah, bacana, bacana. Não precisa falar pra mim nada, né? Caraca, velho. Você conseguiu... Ah. Ai, meu Deus do céu. Derrotou muito, hein? Mas, caraca, você tem um Shurky Tree, Abizão. Que coisa top, velho. É um Pokémon muito forte, Shurky Tree, velho. Que isso, mano. Cara, gostei? Eu achei incrível, porque é um Pokémon assim... É melhor que o seu, né? Eu não sei. Não, depende, depende aqui. Na verdade, o meu, ele parece ter um atributo melhor pra ataque e tudo mais. O seu é bom em sentido de ataque especial, tá ligado? Porque ele é elétrico, se eu não me engano, não é não? E, velho, que isso? Abizão, cola aqui então. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, rapidinho. Cadê você? Aqui, ó. Cadê eu? Tô na sua frente, velho. Cadê eu? Tá, mas, ó. A questão é o que, Abizão? Coloca o seu Shurky Tree no chão pra me ver uma coisa aqui, ó. Ó, deixa eu jogar ele aqui, ó. Cara, olha isso daí, velho. Ele é gigantão, cara. Ele é um Pokémon muito da hora. Ultra Beast aqui, ó. Ele é todo, ó, bonitão. Você consegue voar com ele? Consigo, ó. Não, pula só, mas, ó. Caraca! Pera aí, não, mas... Mas você quer o quê também? Olha o pulo dele também, olha isso. Caraca, parece um perna longa aqui, voador da morte mortífera. Que isso, velho? Muito louco, Abizão. Velho, mas esse Pokémon é muito bizarrão e muito maluco da cabeça. Deve ser muito forte também, né? Agora temos dois, então, Pokémons Ultra Beast no time, velho. Abizão. O quê? Agora que eu pensei, velho. Talvez seu Pokémon aí, ele consiga ficar na forma gigantamax, tá ligado? Será que funciona? Velho, quer descobrir? Não, ó, confia em mim, Abizão. Você confia em mim, parceiro? Não, não, pera aí, pera aí. Vem cá. Como assim confiar? Não, não, não. O que que fez isso? Calma, eu vou deixar meu Pikachu, Pikachu Shiny com você, que é ultra raro, tá ligado? Com você. Traga comigo seu Pokémon Ultra Beast aí, só pra gente ver. Ó, tá vendo, hein, gente? Só eu confio aqui, ó, ele não confia em mim. Eu confio plenamente aqui. Perdeu, otário, valeu! Acabou aqui, galera, acabou aqui, valeu, valeu. Espera que eu não sei voar. Ai, consegui. Então, é isso, obrigado, Abizão. Brincadeira, brincadeira, Abizão. Claro que não, né, Bobo? Tô usando contigo, né, Besta? Óbvio que é zoeirinho aqui. Tá bom, ó, seguinte aqui. Deixa eu dar Poké Hill primeiramente aqui, ó. Poké Hill pronto, meu parceirão. Agora aqui, vamos testar pra ver se esse Pokémon, ele tem a forma Gigantamax ou não, tá ligado? Vamos ver aqui, ó, jogar isso aqui e, e, e... Ele também tem a forma Gigantamax, Abizão. É claro, né, meu Pokémon, né, Nitro? Acho que não é bem só por causa disso não, Abizão. Acho que é por causa que os Pokémons geralmente têm a forma Gigantamax mesmo aqui. E por algum motivo, os Pokémons Ultra Beast têm a forma Gigantamax. Eu não sei porquê exatamente assim, mas tudo bem. Tá, Abizão, vamos testar aqui a nossa forma Gigantamax aqui com algum bicho por aqui. Vamos ver, precisa ser algum forte, tá ligado? Ah, deixa eu pensar aqui, ó. Eu? É, pera que dá pra ser com você mesmo, Abizão. Tem que ser, tem que ser algum bem forte aqui. Mas no caso, um treinador é o melhor caso possível aqui, ó. Calma aí, vai, Pikachu. Abizão, mas pera aí, você vai deixar o Pikachu pra batalhar contra o meu Pokémon, contra o seu Pokémon, ele vai ficar muito triste, velho. É, meu Pokémon derrota, uai. Não, mas de batalhar contra o antigo mestre dele aqui, mas tudo bem, tá. Vou soltar aqui o Max Guard, só pra me defender primeiramente aqui, ó. Cara, olha isso, velho! O nosso Ultra Beast na forma Gigantamax. Olha, tá com esse negócio na cabeça, ele ó, bonitão. Meu Deus do céu, cara. Ele ficou muito da hora aqui, ó, parceiro. Tá bom, bora quebrar outra pancada aqui, ó, parceiro. Vamos ver aqui, ó. Desculpa, Pikachu, eu te adoro, sabe disso. Se o Pokémon derrotar ele, né, quer dizer que... Quer dizer, o meu Pokémon que tá com você. Derrotar o seu Pikachu quer dizer que ele é forte. Ah, é, mas eu nunca falei que o seu Pokémon não é forte, Abizão. Onde que você ouviu eu falando? Nossa, Abizão, seu Pokémon não é forte. Aí, ó, detonou com o teu aí agora. Onde é ritmo, parceiro? Não, tchau, calma aí, calma aí. Ó, isso daqui, ó, isso daqui é louco, isso daqui. Ah, vamos ver então, vamos ver então. E, ó, toma, toma. E, pau, acabou, meu parceiro, acabou aqui. Ah, tem mais um, calma, relaxa. Tem mais um. É mesmo, Rock, 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 Cool, né, que você colocou aí. Ah, mas... Calma que tem mais um. Você tem... Que Pokémon que é esse que eu não sabia que você tinha? O Larvesta. Larvesta? Acabei de capturar. Por que que você capturou esse Larvesta, Abizão? Fala pra mim. Cara, o Abizão nem sabe que Pokémon que ele é, nem que... Pra que ele evolui, pra que, sei lá, anti-evolução dele. O Abizão nem sabe nada dele aí. Você tá que é forte, hein? Velho, eu vou sair da batalha, velho. O Abizão ficou só usando Revive, velho. Cara, o Abizão, ele não tem nada pra fazer da vida dele. Ele ficou usando só Revive, só em batalha, velho. Eu não quero mais batalhar com outra pessoa que ficou usando só Revive o dia inteiro aqui. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos ficar assim. Sai da batalha então, meu parceiro. Sai da batalha, aperta pra você. O quê? Aí, perfeito, perfeito. Tá bom então. Abizão, seguinte aqui, meu parceirão. Ó, mas eu testei aqui o Shark Tree e agora eu queria testar aqui o nosso Goose Lorde também, meu parceiro. Mas só que eu tava pensando em testar de um jeito diferenciado. Como assim? Cara, eu tava pensando em a gente pegar e a gente... O que é isso aqui? Shark Tree, Abizão, obteve o progresso. Agora vai, pega o Pokémon com uma Ultra Pokébola. Você nunca... Ah, entendi. O Pokémon que você capturou com outra Pokébola foi essa. Você usou o Ultra Ball pra capturar esse daí. Por quê, Abizão? Eu tenho um monte desse Ultra Ball, ligue. Eu sei, mas por que você usou pra capturar esse Pokémon específico? Isso que eu tô em dúvida. Mas porque esse Pokémon... Não é aqueles Pokémon nossos que o pessoal fala, caraca, Pokémon bolado, assim. Mas tudo bem. Tá, o Abizão importante é gostar do Pokémon, entendeu? Ó, vamos fazer o seguinte aqui. Eu queria testar meu Pokémon Goose Lord aqui em um ginásio Pokémon pra gente pegar já mais uma Insignia e testar também as suas habilidades Gigantamasqueiras, entendeu? E aproveitando, Abizão, o pessoal tá pedindo bastante, né? O pessoal tá pedindo muito, muito, muito. Pra gente tentar encontrar o Movie Releaner, né? Sabe qual que é? Aquele lá que ensina técnicas pro seu Pokémon, entendeu? Ah, sim, eu conheço, Nitro. Aham, aham, sei. Então, é, o Abizão não sabe provavelmente aqui. Mas é um Pokémon, Abizão, que ele consegue... Nossa, tem um Pokémon na lava aqui, velho. Ah, tá, eu e os Logman, faz sentido, tá. Mas, basicamente, ele é um cara que... Pera aí, você encontrou ele? Não, encontrei ele. Mas encontrei o Riolo! Riolo! Abizão, Abizão, eu encontrei primeiro, velho. Ô, Abizão, você vai roubar mesmo na cara, dura mesmo, Abizão? Vai, me roubar, vai, deixa eu... Eu encontrei primeiro, é justo, vamos... Faça essa vez, hein? Vamos ser justo... Nossa, só... Eu encontrei aqui, pô, tem que ser justo aqui no negócio também, parceiro. Pera aí, eu capturo... Eu capturo pra você e eu te dou, relaxa. Mas... Ah, mas como é que... Não, mesmo assim, você vai usar essa Pokébola? Essa Pokébola não captura, Abizão. Ah, capturou! Ah, o Maracote! Conseguimos aqui, ó, um Riolo, meu parceiro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Nossa, velho, vamos ver se o Riolo é bom. Abizão, vamos lá. Gente, bota a mão em cima do computador agora, o do seu celular aqui agora, entendeu? E vamos todo mundo aqui passar energias positivas. Três, dois... Calma, deixa o like, o João, deixa o like aí, entendeu? Que eu sei que tá... Olha, tem um aí, chama o João, deixa o like aí agora e vai dar tudo certo. Vai, três, um, e... Pão! Ataque especial bom e defesa boa e ruim. É... Então... A gente pegou o pior Riolo que possível, eu acho. Ainda bem que eu não peguei, né? Eu falei, ah, vou deixar pro Nitro. Ó, por que que você não deixou o like, João? Eu falei pra você deixar o like, menino. Por que que você não fez isso? Pelo amor de Deus, aqui. Agora você... Agora o Abizão se ferrou por causa disso. Tô brincando, gente. Eu só acho que o Kevin que não deixou. É, talvez seja isso também. Nossa, velho, ó, que isso? Tem um Rook D aqui, velho. Rook D, ele evolui pro Corvik Knight. É um pokémon que eu gosto bastante também. Vou tentar capturar ele. Uma pokémoninha só. Vai lá. Ah, captura ele também hoje. Nossa, hoje é dia de sorte do Nitrão. Se eu encontrasse o Movil Reliner... Hoje é dia de glória. Hoje é dia só de glórias aqui, ô, parceirão. Se eu encontrasse um... Um... É, o Movil Reliner, ia ser perfeito o negócio aqui, ô, parceirão. Abizão, mas eu encontrei aqui um lugar, né, que ele... Se eu não me engano, ele tem umas coisas da hora por aqui. Se eu não me engano, é um lugar onde tem, é... Alguns loot, tá ligado? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ô. Cara, é muito louco. Ah, eu não consigo voar, Nitro, tô gordo. Mas por que você não consegue voar, Bobo? Oi, meu Deus. Eu não tô entendendo. O Abizão é todo... Todo bobão. Não consigo voar o negócio aí, meu parceiro. Tá, eu tô aqui, Abizão, subindo esse negócio aqui, meu parceirão. Agora que eu pensei, eu devia ter subido de asa, né? Cara, tem uma bombona aqui. Aí, ó, uma bobinha. É mesmo, né? Agora foi bom mesmo. Acabei de conseguir a parada mais legal do mundo, Abizão. Acabei de adquirir a parada mais legal do mundo, Abizão. Cara... Ô, Nitro. Fala. Eu encontrei uma casa roxa aqui. Uma casa roxa? Ô, Fabi, pera aí. Tem um inscrito aqui perto de todo dia pra eu fazer um negócio aqui, ó. Vamos lá, gente. Por quê? Tocar o violino. Graças a Deus que eu não tô aí. Pra quem não sabe, esse aqui é o menor violino do mundo, do Nitro, meu parceirão. Abizão, cara, eu acabei de adquirir um negócio bolado aqui agora, meu parceiro. Acabei de conseguir um... É, stick que tem repulsão, que é muito legal. Tá, mas... Abizão, ó. Esse aqui é meu cantinho, a minha casa. Gostou? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Combina comigo, não vou? Combina. Combina aqui, ó. Toma! Eu consigo. Aprendeu, vou. Boa, boa, Abizão. Tá, vamos pro seguinte, que é Abizão. Vem comigo, bora que encontra uma outra vila... Cara, a gente tem sorte, velho. A gente tem muita sorte. Hoje é um dia de sorte que encontrou uma outra vila de cara aqui. Mas, a questão é o quê? É... Não tem no ginásio por aqui. Então, de qualquer jeito, eu devia ter que procurar alguma outra vila que tenha algum ginásio pra gente pegar e a gente bater nesse ginásio e ganhar uma nova insígnia pra nós, meu parceiro. Então, bora! Gente, seguinte, olha só, encontramos aqui agora o nosso ginásio Pokémon. E, Abizão, cara, que sorte, velho. Encontramos um ginásio Pokémon bem da hora aqui, um ginásio Pokémon de fogo, velho. Que louco, dá uma olhada. É só... Sabe o que nós podemos fazer aqui? É só fazer isso aqui, ó. Essa foi a sua solução? Ó, mas eu encontrei aqui o boss aqui dele já. Nossa, rapaz do céu, começou... Ai, meu Pokémon, coitado. Cara, já começou na pancada aqui, velho. O cara começou já desafiando aqui já. Aham. Caraca, né, nem sei o que eu queria fazer agora aqui, mas tudo bem. Vamos lá aqui, ó. O bom que dá pra ver um Pokémon direitinho lá, meu parceirão. No caso aqui, ó. Olha! Ele fez Gigantamax! Que pilantra, velho! Ó, o cara que sapequinha. Vou te ajudar, Neitro, relaxa. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Aqui, ó. Ah, você tá batendo com a espada. Tá, eu dei aqui, ó. Agora o meu Pokémon, ele tá... É... Ele tá... Vai ficar forma Gigantamax aqui agora, vai. Gigantamax, forma! Não... É, ele não ficou tão grande que eu pensei que ficaria, mas tudo bem. Tá, gente, mas o que importa é a força aqui. Vocês vão ver aqui a força do bichinho aqui agora, parceirão. Toma! Nossa, molecote! Já chama, já é um parceiro muito forte que soltou o Max Strike brabo aqui. Apesar que, assim, cara, nenhum dos meus Pokémon está dando dano nele, Abizão. Eu tô meio ferrado. Acho que você é meio fraquinho, né, Neitro? Cara... Os Pokémon estão ruins? Velho, eu não sei, Abizão. Só sei que tá meio complicado aqui a situação, velho. Eu tenho mais um ataque aqui pra dar nele aqui. E, assim, vai acabar... Hum... Acabou nem com um dos Pokémon dele. Ferrou. Ferrou, velho! Acabou com um. Pelo menos acabou com um. Beleza. Não dá pra falar que... Ah, não acabou. Acabei. Acabei com um, pelo menos, tá? É... Zamazenta. Pelo menos isso, né? Aham. Vai, Zamazenta. É Curtiu que agora, meu parceiro. Zamazenta, eu tô confiando muito em você, velho. Eu tô, assim, botando todas as minhas fichas em você. Então, por favor, acaba com ele. Vai. Crunch! Boa, molecote! Zamazenta é forte, parceiro. Zamazenta é forte. Precisa acabar com o Zamazenta. Onde você capturou, tá bom? Você nem tava no vídeo? Que? Você nem tava no dia, eu acho, se não me engano. Eu tava. Eu que encontrei primeiro. Ah, tá. Ah, então foi, então. Tá bom, vai. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Toma aqui! Ataque, Charizard! Beleza! Acabei aqui, ó, parceiro. Acabei aqui, ó. Vamos lá, Zamazenta. Mostra a habilidade, ó, parceiro. O Zamazenta é o brabo, né, filho? Tá maluco? Tá maluco? Tá doido? Acabei, parceiro. Bora lá. Pow! Pow! Acabou com ele, acabou com ele. Perfeito, tá. Caraca, esse cara tem quantos Pokémon, velho? Que isso? Os Zamazenta também não... Tá pior que você? Cara, pior que o quê? Como assim? Tem muito Pokémon e eu só tenho dois. Ah, tem dois só, né? Você tem uns 40, Abisão. Para de mentir, velho. Fora esses seu revives aí que você solta cada dois segundos. É verdade, deixa eu guardar aqui o meu tio, meu. Cada dois segundos. Ah, tá bom, tá bom, Abisão. Tá bom. Tá, vai. Eu vou gravar quase aqui, peraí. Cara, Abisão, nem sabe mentir o cara aqui. Tá bom. Tem sim, Abisão. Tem sim, com certeza, gente. É, tem mesmo. Tá bom, vai. Deixa eu dar aqui, ó, o meu... É, cura pro meu Pokémon ali. Eu renasci ele. Fiz que nem o Abisão faz sempre. Todo dia, todo segundo. Reviver o Pokémon e dar negócio de cura dele. Tá bom, vai. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Crunchy, bora, morde-se na Nint. Eu sabia que é, meu parceirão. Ele vai pra bala aqui agora com meus poderes, meu parceirão. O cara, os Amazenta... Velho, é inegável. É inegável que os Amazenta é o mais brabo dos meus Pokémons aqui, velho. Ele ataca muito forte, velho. E, ah, mas falando nisso, a gente tem que treinar o nosso King Kong, Abisão. Ele tá meio já enferrujado. É, o seu King Kong já é velho, já. Que tadinho dele. Fala assim, Abisão. Poxa vida. Tá aqui, ó. Bata aqui, Zamazenta. Mordidona. Toma. Nossa, o Flaron nunca foi acabado aqui agora com a minha mordidona. Não, não. Não, não. Só mais uma mordida aqui. Você acaba com esse Flaron aqui, ô, Zamazenta. Ixi. Acabou com o meu Zamazenta, filho da mãe, velho. Não, não, não. Foi pra mim. Você quer revive? Você quer revive? Disso muito bem, na verdade. Tá bom, aqui. Infelizmente, eu tecei muito. Tá bom. Mas eu vou tentar aqui. Eu vou com esse aqui mesmo, velho. Eu não vou nem recuperar meu Pokémon que se dane. Eu vou e vai firme mesmo, meu parceirão. E acabei com ele. Foi. Foi a última. Perfeito aqui. Clique para aqui. Conseguimos aqui. E pegamos aqui. Ai, meu Deus. Onde que eu tô, velho? É a Insígnia. Ah, eu consegui a Insígnia aqui, ó, velho. Caraca. Ó, conseguimos aqui, então, a Insígnia do Vulcão. Vamos colocar aqui, ó. E agora temos aqui, ó, três Insígnias, meu parceirão. Tá maluco, filho? E mais, né, que custo, né? A gente perdeu todos os pokémons aqui praticamente na pancada, né? Só o Eternatus que ficou. Mas, meu parceiro carecudo, você realmente é muito poderoso. Eu fiquei impressionado contigo. É o Saitama. Ele é o Saitama aqui, meu parceirão. Vai aqui, batalha contra ele, Abisão. Você dá uma olhadinha aqui, meu parceiro? Não, eu tô batalhando com outro careca aqui embaixo. Tá batalhando com outro careca aí? Então tá bom, então. Ó, eu falei nisso aqui. Gente, na moral, velho. Eu não sabia que os Ultrabichas podiam fazer a forma Gigantamax, cara. De verdade, isso me surpreendeu bastante, cara. Na moral. Cara, só de saber que ele pode fazer isso aqui, ó. Que eu vou fazer agora de novo aqui. Só pra vocês dar uma olhadinha de novo. Forma Gigantamax, cara. Isso me deixou surpreso porque os lendários não podem fazer. Então, assim, me deixou bem surpreso, tá ligado? Fora que é muito forte, né, cara? Olha esse aqui. Abisão, muito poderoso ele, velho. Na moral, muito forte. Meu Pokémon? Também. Esse Pokémon é forte, Abisão. O Shook Tree lá é forte também. Mas é isso, gente. Olha só. Se vocês gostaram desse vídeo aqui, onde fizemos nossa forma Gigantamax. Deixa o seu beijo no like. É muito importante. Bora se inscrever no canal pra chegar a 600 mil inscritos, meu parceiro. Se inscreve aqui no canal, meu parceiro. E talvez, gente, se vocês deixarem bastante like. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Se bater 2 mil likes nesse vídeo. Cábado feira. A gente vai fazer uma live pra vocês, beleza? As 10 horas da manhã pra vocês, ok? Então, deixa bastante like aí. E bora comentar se vocês querem live aí nos comentários, beleza? É isso aí. Eu falo aí. Até amanhã, gente. Tchau. Fui.